A Anitta, no Rock in Rio, diz que a Amazônia é terra de ninguém e denuncia mortes. A Anitta sabe tanto de Amazônia, o quanto sabe de deputado municipal. Não, na verdade, ela sabe tanto de Amazônia e política, como sabe de bandeira da Espanha, que a mostrou achando ser de Portugal, sim. Depois, o Brasil vira piada internacional e a gente não sabe porquê. Figuras como a Anitta ridicularizam o Brasil no exterior. É ignorante, sem conteúdo. Pode ser ótima empresária, isso eu não nego, mas não sabe do que fala e quer dar uma de que sabe sobre tudo. E o que mostra, cada vez mais, é como ignorante, em como não entende sobre esses assuntos. É melhor ficar como empresária mesmo e parar de querer dar pitaco, entendeu? Ridicularizando a imagem do Brasil lá fora. É porque é isso que ela faz. Os gringos devem dar risada na nossa cara. Olhando pra essa mulher tão ignorante. Que só sabe rebolar. E fazer tatuagem lá no negócio. É a única coisa que essa menina serve pra fazer. Porque as músicas são sem conteúdo, sim. Algumas podem ser divertidinhas. Mas é sem conteúdo. Não traz nada de agregador pra sociedade. Aí quer vir agora falar de Amazônia. Pelo amor de Deus, Anitta. Pelo amor de Deus. Ela e os ministros do STF, eles parecem que sim, que gostam de fazer isso. De ir pro exterior, ridicularizar o Brasil. Pros gringos darem risada na nossa cara. Porque não é possível. Não é possível.